Boa tarde, pessoal. Aqui vai ser palestra de matemática discreta com Python. Vai ser com a Lidiane Monteiro. Bem-vinda. Bem-vinda. Boa tarde, gente. Está dando para ouvir legal aí? Porque aqui aparece um pouco mais baixo. Então, o tema da minha palestra é matemática discreta com Python. E aí, esse matemática é uma brincadeira. Eu vou explicar um pouco mais na frente. E vai ser uma palestra intradutória sobre os conceitos de matemática discreta. E aí, só para começar, alguém aqui já cursou essa disciplina na universidade? Ou já ouviu falar alguma coisa assim? E quem nunca ouviu falar disso, não faz ideia do que seja? Pronto, massa. Aqui eu vou me apresentar rapidamente. Eu faço licenciatura em computação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu tenho um blog inspirado na computação, que aí o objetivo é divulgar materiais escritos por mulheres e ajudar aí na questão da diversidade e inclusão feminina. E também eu sou do Pela de Recife, que aí o grupo deve ter mais ou menos uns dois anos, mais ou menos. E a gente também organiza atividades locais e apoia também o Diego Girls e as meninas aqui da frente também são dos grupos regionais. E a motivação da palestra é que eu estou dando monitoria dessa disciplina na universidade. E lá na Rural a gente vê no primeiro período. E aí o índice de reprovação é bem alto no meu curso. E uma das coisas que acontecia muito é que não conseguia nem ter monitor da disciplina. Então o índice de reprovação é alto e não conseguia ninguém para ser monitor, justamente porque tem os requisitos para você se inscrever na monitoria. E aí não pode ter reprovação, tem que ter uma média, então é uma coisa bem exigente. E aí eu consegui passar na disciplina de primeira vez e atingir a média e tal. E aí me inscrevi na monitoria para, vamos tentar, um desafio para mim, e aí consegui. E aí nos momentos de ajudar os alunos, os estudantes e também estudando, e todo o processo que eu tive na disciplina eu aprendi muito sobre a questão da aprendizagem, a questão do ensino, então como compartilhar conhecimento. Ao mesmo tempo a gente tem que aprender a se expressar melhor, então a entender a dúvida do outro. E eu percebi que tem coisas muito comuns que a gente, na área de programação, desenvolvimento, ou até de outras áreas que lidam com computação, tem dificuldade. E a matemática discreta, ela contribui muito para o pensamento computacional. Então as pessoas que têm uma habilidade maior em matemática, elas conseguem programar com mais facilidade, elas conseguem modelar os problemas mais fáceis, elas conseguem relacionar os assuntos. Então às vezes você tem uma demanda que, tipo, não tem nada, você acha que não tem nada a ver com matemática, mas lá no fundo tem um modelo, e quando você tem esse backgrado mais forte, ou tem uma iniciação, você consegue contribuir com mais qualidade. E aí a motivação da palestra era isso, trazer para a Python Brasil, a minha primeira vez no evento, do que a gente pode aprender, como aplicar Python nesses conteúdos. E aí, para começar o que é matemática discreta, quando eu comecei, eu não fazia ideia do que era, eu achava que seriam coisas bem diferentes do que eu já tinha visto. E tem muita relação com o ensino médio, eu vou mostrar mais na frente um pouquinho do que a gente vê no curso. É mais, assim, no fundamental é que matemática discreta é um pouco diferente, por exemplo, da geometria. Então na geometria são coisas contínuas, já na matemática discreta não precisa ter uma continuidade. Então isso daí é uma diferença que você pode levar aí para pegar o conceito. Então um dos exemplos de coisas discretas é conjuntos. Então eles são enumerados, mas não têm uma continuidade. Então são vários números ali. Então esse é um dos exemplos que a gente tem. E então o conceito básico da matemática discreta é esse, são estruturas matemáticas que são fundamentalmente discretas, então não precisa ter continuidade. E a maior parte deles são contáveis. Então a gente trabalha muito com números inteiros. Então a gente vê isso no ensino fundamental, trabalha também no ensino médio. E aí quando você tem uma base fraca da matemática, você chega na universidade e fica meio perdido, ou não sabe como aplicar o que você estudou no ensino médio. E a matemática discreta tem essa base muito forte. Então você trabalha muito com números inteiros, números naturais. a partir de números primos, então conjuntos, funções. E aí algumas aplicações que a gente vê assim, coisas aparentemente simples são aplicadas em coisas complexas. Então algumas aplicações da matemática discreta, a teoria de filas, grafos, que aí é meio que um calo de todo mundo, mas que é essencial na computação. Então não só na computação, em várias áreas de conhecimento você pode utilizar grafos. Eu vou falar também um pouquinho disso mais na frente. Então criptografia, teoria da computação, então quem é que já estudou máquina de Turing, autômatos, aquela parte toda lá, você também utiliza muitos conceitos. Então algoritmos, recursividade também, que é um calo também quando a gente está aprendendo. Então tudo isso aí são fundamentos que você aprende à base na matemática discreta. E aí eu vou aqui mostrar um pouquinho do que a gente vê na nossa emenda de licenciatura em computação. Claro que isso muda de universidade para universidade, mas no geral o conteúdo ele geralmente é o mesmo. Então lá a gente vê lógica proposicional, então aquela parte tabela verdade, condicionais, contradição. Então isso daí, quem estuda para concurso também estuda essa parte, é bem aplicado em concurso. Equivalência, que também são operações que você faz com as proposições. Então predicados, prova matemática, que isso daí é muito utilizado também quando você quer provar que o seu algoritmo realmente faz o que promete. Então você pode utilizar a prova matemática para certificar que isso acontece mesmo. Então conjuntos, funções, mais no ensino médio. Então indução, que aí usa muito o conceito de recursividade. E o pessoal tem uma certa dificuldade em fazer os cálculos, porque são básicos, não é nada de... É mais soma, divisão, é multiplicação, mas tem fração. Então às vezes a pessoa se assusta e começa a simplificar o cálculo ou distribuir a fração, os polinômios lá. E na verdade, se você fizer isso, é o problema. No caso, você não precisa nem simplificar. Então tem análise combinatória, teoria dos números, que aí envolve números primos, MDC também, relações, ordenações espaciais e grafos. Então mais na frente eu vou mostrar os três conteúdos desses, como eles se relacionam. E aí sobre questão de ensino e aprendizagem, são algumas observações que a gente faz no curso de licenciatura, a gente estuda teorias de ensino, aprendizagem, como é a interação do professor com a sala de aula, a importância do professor. Então como é que a gente vai explicar, por exemplo, no ensino médio, um conceito de recursividade para, sei lá, uma criança de oito anos, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Então há métodos de ensino, um deles eu até citei na outra palestra, sobre computação desplugada, você ensinar o pensamento computacional sem computador. Então uma das estratégias que você pode trabalhar na sala de aula para ensinar conteúdos complexos é justamente traduzir com computação desplugada. Então tem até uns estudos que mostram que a compreensão de temas complexos da computação, você consegue aumentar muito a aprendizagem quando você usa a computação desplugada para explicar o tema, o assunto. Então é uma dinâmica que tem sido utilizada em algumas escolas, na universidade também, em algumas disciplinas. E aí, dificuldade de aprendizagem, eu comecei a fazer uma pesquisa com os alunos lá dos três cursos, lá tem licença de computação, que é o que eu faço, tem sistema da informação e tem ciência da computação. Então a gente está começando a pesquisar qual a dificuldade que ele tem na aprendizagem de matemática discreta. E aí, inicialmente, o que a gente identificou de mais comum é encontrar a solução dos exercícios. Então, às vezes, o aluno até compreende o assunto, ele consegue ler o enunciado e entender, mas ele não consegue encontrar a solução. Então isso é muito comum também na computação. A gente está programando, eu acho que o caminho é por aqui, mas eu não sei como fazer, como é que eu vou chegar lá. Então, encontrar os erros na própria solução, então às vezes você faz o cálculo matemático, não sabe se está certo ou se está errado, ou tem aquela insegurança, às vezes está até certo, mas a pessoa está tão insegura naquilo que ela está fazendo que acha que está errado e acaba errando. Compreender os conteúdos da disciplina, então, lá a gente percebe que a abstração do conteúdo, às vezes, é complicada. Então, matemática no geral e matemática discreta, que você usa muito prova, provar as coisas, como é que elas acontecem, você tem que partir do princípio assim, que o que eu acho, é que olhar a matemática não como um conjunto de teorias, porque se você olha como teoria, você já fica mais distante, mas você olhar como um conjunto de problemas que você vai resolver. Então, isso pode te dar uma motivação maior para enxergar aquilo dali como um problema que tem solução, assim, alguns não têm, é verdade, mas que você pode partir desse princípio, tem solução, e se não tem solução, também é uma solução. Então, a gente pode encarar dessa maneira a matemática, ao invés de ficar pensando que é uma teoria inatingível que eu não vou conseguir entender isso. Inclusive, esses teorias mais básicos foram de problemas comuns, tipo o grafos, ele começou como? Tinha um problema, tipo, na Grécia, eu acho, bem antigo, muito antigo, de como atravessar pontes sem passar pelo mesmo lugar, se isso era possível. E aí o matemático provou que não era possível, e foi aí que começou a teoria de grafos, ele começou nesse insight, assim, de como fazer. Mas aí o principal que ele percebeu é que ele tinha que olhar os pontos que ele estava ligando, os caminhos que ele fazia. Então, não era somente a quantidade de pontos, então, ninguém tinha percebido esse padrão ainda. Então, matemática também tem muito disso, assim. E na computação, assim, acho que o paralelo é muito parecido e, às vezes, a gente, como está estudando na graduação, a gente não consegue perceber essas semelhanças. e aí conteúdos que geram mais dificuldades, então, provas matemáticas é um negócio, assim, bem complicado, é tipo, prove que um número par e um número ímpar multiplicado dá um número par. Então, você tem que provar esse tipo de coisa. E aí você vai ter que ir para a raiz, realmente, de como é que um número par é representado. Então, são coisas que a gente, no dia a dia, não pensa muito. Ah, eu sei o que é um número par, dois é um número par, mas como é que eu vou provar que dois é um número par? Então, na matemática discreta, você usa muito também letras para simbolizar as coisas, porque você tem que provar algo genérico, não é apenas para o número dois, mas é para qualquer número par. Então, isso também gera uma dificuldade na aprendizagem. Então, às vezes, a gente não consegue relacionar. Aquela variável ali representa um conjunto muito maior. e a indução também, porque é a questão da recursividade. Então, você tem que fazer cálculos que tem que saber um pouquinho de fatoração. Então, também é o ensino básico e a gente chega um pouquinho fraco. Quem vem de escola pública tem dificuldade, mas aí quem participa de maratona de, por exemplo, a UBMEP, que é a Olimpíada Matemática, de escola pública, então você já vem com uma base diferente. Então, se você tem contato com exercícios que você faz com mais qualidade também no ensino básico, ajuda a desenvolver mais. E também tem teoria dos números, que aí o que a gente vai centralizar aqui mais é a parte de números primos, que é bem importante em criptografia. E também máximo divisor comum, MDC, que é uma coisa que a gente também estuda no ensino médio, que é bem chato, a gente fica, vou calcular isso aqui um bom tempo aqui, tipo, não tem graça. Mas, assim, é essencial na computação e eu vou mostrar um algoritmo, que é o algoritmo de Euclides, para calcular com mais eficiência esses números. E aqui, quando uma pergunta de aula que a gente pesquisou era como a gente percebe que aprendeu, né? E aí a maioria, assim, comentou, né? Que era quando resolve exercício sozinho, então está em casa estudando e começa a resolver as questões e vê que está certo o resultado no livro ou tem um gabarito e consegue gabaritar. quando explica ou esclarece a dúvida para outros colegas, então isso também ajuda muito você a aprender, porque você absorveu o conteúdo, mas para explicar a outra pessoa, você vai ter que usar outra linguagem, ela pode ter uma dúvida que você não pensou ou você pode se expressar e ela não entender, então você vai ter que articular várias questões aí para conseguir se comunicar e explicar o conteúdo. Então, é uma maneira também de você aprender mais quando você ensina e você compartilha. E também quando consegue resolver exercício proposto pelo professor na sala de aula. Então, às vezes, dá um nervoso, né? O professor dá a teoria e tal, tipo, você já não entendeu muito ou você até entendeu, mas ele diz, ó, minha gente, vou dar aqui dez minutos para vocês fazerem esse exercício. Aí, tipo, ferrou, né? Tipo, não vou conseguir fazer. Ou, tipo, é, eu posso até conseguir, mas alguém já terminou e você vai ficando aquele nervoso e tal. Isso daí é comum, todo universitário passa por isso. E aí, quando você consegue fazer, é uma sensação incrível, assim, porque o professor vai corrigir e você também conseguiu fazer. Ou chegou na metade ou fez de uma forma diferente, que também isso é muito interessante, porque, às vezes, o professor traz uma solução, mas surgem mais duas e aí você aprende novas formas de fazer aquilo dali. Então, são formas que a turma lá tem identificado que está conseguindo aprender os assuntos. Então, você percebe que é tudo muito prático, né? quando consegue executar alguma coisa, resolver o exercício, compartilhar. Então, é sempre uma aprendizagem ativa, não é passiva, né? Alguém foi lá e lhe deu. Você que está conseguindo fazer. E aí, os materiais de estudo, que ajudam na hora de você aprender. Então, muita gente lá respondeu lista de exercícios, questões, exemplos. Então, o conteúdo de matemática discreta, ele é muito escasso na internet, assim, em termos de acessibilidade. Então, se você for pesquisar sobre cálculo, você tem curso de cálculo da Unicamp lá no YouTube, cálculo 1, 2 e 3. Você tem livros, você tem blogs, tem muita coisa disso. Por quê? Cálculo é uma matéria básica para engenharia, para matemática, para física, para computação. Tem vários cursos que usam isso. Inclusive, tipo, zootecnia também paga cálculo. Então, tem vários cursos aí que às vezes a gente acha que não cursa, mas que eles têm, é bem comum, assim, na ciência no geral e principalmente nas exatas. Sempre tem que ter, pelo menos, o cálculo 1 ou cálculo A. E matemática discreta não tem isso. Se você procurei, quando eu estudava, assim, estava estudando a primeira vez e o que eu achava eram aulas perdidas, assim, de um aluno de mestrado que está, assim, bem solto, sabe? Muito solto. Então, tem livros de matemática discreta, tem um deles que eu vou apresentar mais na frente, mas não é um conteúdo tão comum de você encontrar. Então, o papel do professor de trazer questões e exemplos é muito importante porque ele consegue perceber, assim, como é que pode surgir uma questão dessa, uma aplicação. E, às vezes, é uma dificuldade que o professor tem na sala de aula é que é muito conteúdo para pouco tempo e ele, às vezes, não consegue dedicar tanto a resolver questões. E aí, por isso que é importante que tenha monitorias, que a Universidade invista nesse tipo de trabalho e incentive também o papel do professor porque, quando você está na monitoria, você tem um contato com a sala de aula e, a partir daí, que surge um professor universitário, surge um estudante que quer pesquisar sobre o ensino e aí você consegue fortalecer a aprendizagem também, assim. E aí, notas de aula do professor, porque nem todo mundo estuda por livro e aí eu vejo, assim, que é um erro da gente estudar, principalmente, pela nota de aula, porque a nota de aula é um resumo que o professor está fazendo para apresentar a disciplina. Então, ali tem norteado o que vai ser da aula ou um resumo, mas para você aprender os pormenores no livro, nada substitui um livro. Tem livros que são mais didáticos, tem livros que são mais pesados e ruins de entender, mas tendo um livro didático e acessível que você consiga se comunicar com ele, assim, ler, entender e tal, tirar uma dúvida, é muito importante. Então, a base que o que eu aprendi de matemática discreta com mais propriedade, assim, de conseguir fazer, explicar e tal, foi porque eu li o livro. Então, o livro tem toda uma contextualização, tem toda uma prova, então, você consegue ter contato com a linguagem matemática. Então, é uma dificuldade também da aprendizagem você conseguir entender a linguagem matemática. Então, a gente diz assim, ah, mas por que tem que escrever desse jeito? A gente poderia fazer. Então, é mais fácil dizer, ah, x, tal, o que é x, é o número pago. Quem não escreve em português, tem que colocar aquelas notações lá com o tal, o que, o x, eu não entendo isso, mas é porque a matemática é uma linguagem, assim, todo mundo no mundo vai ler, vai entender e vai fazer igual. Linguagem escrita, falada, não. Cada um entende de um jeito. Então, é... E na computação, a gente também tem que ter esse mesmo objetivo, né? Então, se você não lê um livro técnico, você não vai conseguir absorver isso. Então, mesmo que você não entenda tudo do livro, comece a ler sem entender que depois você vai absorvendo, você vai compreendendo, às vezes dá uma dor de cabeça, e aí você para, toma um café, tal, vou ali, cinco minutos de intervalo, volta a ler de novo, e você vai conseguindo se desenvolver. Então, você vai tendo uma maturidade até para escolher livros. Então, quando eu paguei cálculo a primeira vez, eu quase assim reprovei e eu estudava por três livros diferentes. Porque um era o livro que eu consegui entender, que era o do Stuart, que é o livro que eu acho mais didático, que é acessível. Mas o livro do Guidoriz, ele é o que tem os exercícios mais pesados. Então, se você quiser pegar uma expertise maior, ele tem exercícios mais pesadinhos. Mas eu também lia a teoria, então algumas coisas eu entendia, já que eu já tinha lido o outro, então ajudava. E aí também a videoaula também é interessante, mas eu vejo que é mais com papel de revisão, com mais nota de aula, também é interessante para você revisar o conteúdo. Mas a videoaula também ajuda muito. Então, se você não consegue compreender o assunto, assistir uma videoaula lhe dá uma clareza imensa do que está acontecendo e você consegue acompanhar os materiais que surgirem, seja nota de aula, seja livro, seja um exercício, e esclarece bastante. Então, são os materiais que têm auxiliado mais na aprendizagem. Aí o que pode melhorar no ensino? A gente sempre questiona, é uma queixa comum dos universitários, que o professor tem uma linguagem que não aproxima ou que é um contato muito impessoal e a gente que estuda na área da educação aprende que é importante o vínculo do professor com o aluno. Antigamente, dizia que o professor não pode ser amigo do aluno porque senão não vai ter respeito. E aí já tem várias teorias que mostram que não. A aproximação ajuda muito a empatia, o carinho, a proximidade na aprendizagem. E aí, o que a gente tem percebido que poderia melhorar no ensino era a didática e a preparação das aulas porque as aulas são muito expositivas ainda, é slide e às vezes no quadro. Às vezes no quadro eu aprendo mais quando eu escrevo. Em disciplina de cálculo eu prefiro escrever do que ficar vendo slide. Mas tem professor que só é o slide lá e fala, 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 aí vamos fazer com isso aqui, mostra aqui e pronto, é isso aí. E às vezes você não vê um contato, a gente aplica em quê? Então, se é um curso de computação, podia explicar um pouquinho, isso daqui você usa em tal área da computação, você pode usar aqui, ali. Então, se você está dando um cálculo na engenharia, seria interessante explicar como se usa na engenharia. Às vezes tem turma que é mista, então junta a engenharia, matemática, todo mundo junto, porque as universidades têm pouco investimento, às vezes não dá para fazer turmas específicas, então junta todo mundo no mesmo lugar. E os exemplos não são direcionados, então isso também dificulta, porque você às vezes acha que não é importante, eu tipo, depois eu aprendo isso quando eu tiver demanda e você perde muito tempo nisso, perde a oportunidade também. Então, a preparação da aula do professor é fundamental. Então, às vezes tem professor que usa slide de outro professor, eu acho ruim, porque cada turma é uma turma, então, claro que o professor antes de conhecer a turma tem que preparar a estrutura do curso que ele vai dar o semestre inteiro e tal, mas ele faz adaptações ao longo do que ele conhece a turma, então se é uma turma que tem mais dificuldade em tal assunto, ele vai ter que demorar mais tempo ali, mas se ele usa um slide padrão de outro profissional, como é que ele vai adaptar? Ele pode até adaptar, mas eu acho que falta uma dedicação ao que ele está fazendo. Então, acho que esse zelo de preparar uma aula, de preparar uma didática diferente, é usar uma dinâmica, usar outros materiais para ensinar, faz com que o estudante perceba que ele quer que o aluno aprenda e, ao mesmo tempo, essa dedicação também faz com que você tenha o interesse de aprender. ele está se esforçando e eu também tenho que corresponder àquilo dali. E também evidenciar aplicações na área de computação, porque, geralmente, o pessoal termina a disciplina e não sabe para que serve, ou tipo, serve para tal coisa, mas como mesmo, eu não sei. E por isso que a palestra também é para motivar isso, como a gente pode aplicar o que estuda na teoria com programação, é um dos caminhos que pode ajudar. resolver esses exercícios na sala de aula, o professor resolver é importante, porque acho que mostra como se faz. Então, é muito fazer a aula, você soma dois números e faz assim, assim, assado. Outra coisa é mostrar, faz assim e tal, está com dúvida, então você tem aquela correspondência em tempo real. A gente está aqui interagindo, tirando dúvida e isso ajuda muito até para o aluno saber como é que eu vou começar a resolver essa questão. Eu não sei nem por onde começo. Então, geralmente, uma aula que tem mais resolução de questões, ajuda nisso, a estudar em casa, a estudar sozinho. E aí também orientar os estudantes, do que ele deve melhorar, do que ele deve estudar. Então, às vezes, o aluno fica perdido, não sei nem por onde é que eu estudo, ou como é que eu encontro o professor, você manda um e-mail, ele responde uma semana depois ou não responde. Ou, às vezes, então são problemas que existem realmente de contato nas universidades. E questão de monitoria também ajuda, o professor também é muito sobrecarregado, também é importante ressaltar isso. Então, é muito assunto para ele dar e pouco tempo. Então, a monitoria ajuda, no caso, o professor a conseguir orientar o monitor e ele conseguir estar mais próximo dos alunos. Então, revisão da emenda e divisão dos conteúdos, não tem disciplina que, tem universidade que coloca muito assunto, então você não consegue, tem que escolher o que vai dar e ver muito rápido. E também relacionar disciplinas com outras da graduação. Então, a gente paga matemática discreta, mas vê pouca relação com segurança, a gente vê pouca relação com teoria da computação. então, no geral, ainda há muitos blocos de conhecimento e pouca, digamos assim, é um conjunto do que a gente pode ajudar. Então, às vezes, projeto pode ajudar nisso, porque você pode trabalhar vários conceitos de outras disciplinas ou pegar até o que o aluno já veio, a bagagem que ele já tem, que às vezes a gente acha que o cara não sabe tanta coisa e tal, mas ele sabe muita coisa e pode ir aprendendo. E aí também, o que poderia melhorar na aprendizagem? É muito fácil falar mal ou botar a culpa no outro. A culpa de eu não estar aprendendo é do professor. Ele que não dá o direito e pronto, eu não estou aprendendo por causa disso. E, geralmente, essa responsabilidade pela aprendizagem, pelo ensino, ela é compartilhada. Então, se a aula é ruim, tem parte do professor, mas também tem parte do estudante. E aí, nesse ponto, é que a gente tem que ser bastante responsável e começar a tomar parte do problema, ter mais atitude. Então, aprender, aprender. Então, a maioria das pessoas não sabe como estudar. A gente sai da graduação sem saber isso, justamente porque a educação, desde a infância, ela não favorece você aprender, se conhecer, autonomia. Então, isso é uma dificuldade que eu acho que a gente aprende também na universidade, apanhando bastante, mas você vai aprendendo, vai se conhecendo. A autonomia é de você entender. Ah, eu tenho dificuldade nisso, eu vou procurar o assunto, eu vou estudar. Se eu tenho dúvida, eu vou procurar as pessoas que sabem e não ficar apenas esperando que alguém lhe dê na sua mão ou faça as coisas. Então, fonte de estudo adequado, então, às vezes, você está estudando por um material que não é tão bom para o seu objetivo. Então, se você não está bem ainda de base, então, é melhor você pegar um material mais introdutório, pegar uma base e estudar por uma coisa mais avançada depois do que já ir em um avançado. Então, você já pega aquele bloqueio, ah, não estou conseguindo aprender, é difícil, não é para mim. Às vezes, também pegar fontes de materiais que são errados, os conceitos passam um conteúdo errado, então, você aprende errado e reproduz isso. E aí, estudo e prática, não adianta também só ficar lendo um livro de matemática. Você tem que sempre estar praticando muito como é em programação. Aprender o conceito e fazer vários exercícios, tentar relacionar com o dia a dia, com o que você faz. E aí, por onde estudar, aqui já é mais direto que isso daqui é uma série de livros da Olimpíada de Matemática de Escola Pública e, por incrível que pareça, tem muita coisa aí, velho, que você encontra no livro universitário e que não é coisa assim simples. Se todo estudante do ensino médio ou do ensino fundamental tivesse contato com esse material, a gente teria um ensino superior com mais qualidade, teria como aproveitar melhor da estrutura da universidade. Então, a base da matemática discreta tem, alguns livros não são, mas a maioria aí você consegue absorver uma base. Se você já tem dificuldade ou se você até já está mais avançado, tem muita coisa legal. Esse de criptografia é interessante porque ele é focado somente nisso. Então, aplica o conceito de matemática e você vê uma coisa bem aplicada. Outro material, esse daí é livro de cabeceira, o livro do Rosen, acho que é o melhor que tem, assim que eu já tive contato de matemática discreta. Ele é muito didático e, ao mesmo tempo, ele é muito profundo. Então, ele explica muito bem e aprofunda os conceitos. Então, aí tem até coisa de teoria da computação. Ele fala também da história, de como surgiu tal teoria, fala dos matemáticos. Então, você acaba tendo contato com a história. Isso também é importante para você saber de como é que surgiu, como é que foi, qual foi a motivação, qual foi o problema que existia na época e como é que foi resolvido. Então, o livro é excelente. Tem muitas vezes isso resolvido também. E tem muitas questões também no final do livro, de cada capítulo, tem sessão de questões, muitas questões. E que você consegue resolver porque também ela é progressiva, não é questão muito difícil. Ele vai aumentando o nível de dificuldade e você vai conseguindo fazer. E aí também tem esses cursos aí, que são bem interessantes. Esse primeiro é do MIT Edu, e que é um curso online de matemática discreta, que eles têm vários cursos online do MIT. Esse também é muito bom. Ele mostra, tem até outros assuntos que não são desses que eu apresentei anteriormente, mas, no geral, todo o conteúdo está lá. Esse segundo aí é sobre como você aprender melhor, aplicar melhor a matemática no pensamento. E é bem interessante porque ele dá a partir de desafios. Através de problemas, você vai resolvendo e você potencializa o seu pensamento. Você vai aprendendo a pensar matematicamente e aplicar o conhecimento. Esse último, que eu acho que eu botei por último, mas, na verdade, ele deveria ser o primeiro que todo mundo deveria fazer, inclusive, saindo da Petum Brasil, você deveria fazer esse curso e você não fez, é que é aprender e não aprender. Então, ele vai mostrar como, por exemplo, um músico aprende, como é que um arquiteto aprende, modelos mentais diferentes e que essa base ajuda muito quem tem contato com áreas diferentes consegue aprender mais coisas porque você tem contato com formas de pensar diferentes. Então, você ativa áreas do cérebro diferentes, então, isso favorece também. Então, esse daí é muito bom para você adquirir autonomia, você se conhecer. Então, como é que eu aprendo? Ninguém aprende igual, então, por isso que é difícil você dar aula para muitas pessoas porque você não vai ter o ensino personalizado. Então, isso é uma dificuldade que o professor também tem em sala de aula, é como é que eu vou dar uma aula que todo mundo consiga aproveitar e, ao mesmo tempo, se eu tiver alguém muito iniciante, alguém muito avançado, eles vão se interessar pela aula. Então, são desafios bem interessantes e esse curso é muito bom, muito bom mesmo. Eu cheguei a fazer até metade dele e é bem interessante. e aí, como programação poderia ajudar na compreensão desses assuntos, já que todo mundo tem dificuldade de aprender ou de aplicar. Primeiro que a gente, esse daqui foram com 82 estudantes entrevistados, a gente entrevistei aí um pouquinho antes de vir para cá e foi incrível, assim, porque 90%, mais 90% disse que sim, que achava que programação poderia ajudar eles a compreender matemática discreta e foram nos cursos lá de computação da universidade e 9,8% disse não. Então, assim, uma parcela mínima disse que achava que não. E aí, apesar de, durante, o que eu achei interessante, apesar de, durante a disciplina, como é no primeiro período ou no segundo, ele não conseguiu ver relação com a programação, quando ele passa e vai cursando outras disciplinas, ele vai vendo o que tem relação com o que ele estudou no começo. Mas aí que está, se eu fiz a disciplina de todo jeito ou se eu passei sem tanta propriedade, eu não conseguia aprender tanto. Então, imagina se ele tivesse feito uma disciplina muito boa, com qualidade. Então, quanto que ele poderia aprender mais e relacionar bem mais? E aí, rapidamente aqui, por que Python? A gente já, todo mundo aqui é Pythonista, então, ninguém aqui vai ser do contra. Se alguém for, pode falar aí. Mas, assim, Python é legal porque é a linguagem intuitiva. Quem aqui não é da comunidade Python ou não conhece tanto Python? Ou é iniciante e está chegando agora? Pronto. Então, assim, Python é interessante porque é uma linguagem intuitiva, você não fica brigando. Então, quem sabe em inglês, consegue ver um código do Python ler e entender alguma coisa, mesmo que não seja da área, dependendo do código, você consegue compreender. É uma linguagem muito paradigma, então, assim, para resolver problemas matemáticos ou da computação também, você não só tem uma forma de resolver o problema, existem várias e também existe a melhor maneira. então, dependendo do paradigma de programação, da maneira de resolver o problema, você pode ter uma solução melhor. Então, Python suporta orientação a objetos, programação imperativa, que é aquela que todo mundo começa aprendendo, programação funcional, que é mais próxima da matemática, então, usa muito o conceito de função. E aí, você consegue, no caso, se você está dando uma disciplina intradutória, está no primeiro período, está dando as duas, você pode relacionar uma com a outra, mas, se você já está num passo mais avançado da graduação ou até mesmo de você estudando em casa, você pode ir aplicando e melhorando os seus códigos ali e usando outros paradigmas. Então, foco na solução do problema, então, quando você está aprendendo a programação, é complicado, você aprender a sintaxe da linguagem, você aprender a lógica e, se você misturar problemas mais complexos, tipos de maratona de programação, você ainda tem que tentar captar o que é que a matemática está usando ali. Então, você fica meio perdida, meio perdido, sem saber qual é o principal aqui, o que é que eu preciso saber para resolver. Então, o foco na solução do problema é bem interessante e ajuda a não dispersar e também a não desanimar. Então, utilizar a funcionalidade da própria linguagem é uma coisa que, às vezes, o pessoal critica, mas Python vem tudo pronto, para que eu vou usar Python? Eu não vou aprender a programar, a fazer o algoritmo, porque já vem tudo pronto. Mas, aí que está, nada impede que você implemente o seu algoritmo. Então, você pode até implementar o seu algoritmo e, se tem uma biblioteca ou uma funcionalidade padrão, você pode comparar os resultados, ver se o resultado está correto ou não. É uma maneira de você aprender, você pode também ler o código da própria linguagem Python. Então, é maneiras que você tem de potencializar a aprendizagem e de utilizar os recursos da linguagem. E, aí, é se desenvolver o próprio algoritmo com fichas de dados, que é justamente isso. Às vezes, o seu código não vai ser o melhor, mas o fundamental ali é que você está passando pelo passo a passo do raciocínio. E que, se você chega no final e o código não está tão bom, você vai refatorando, vai melhorando. E, isso é aprender, você está ali construindo. E, aí, falando um pouco dos conteúdos que a gente vê na matemática discreta, então, não vai ser nada avançado, vai ser intradutório, mas, aqui, a ideia é mostrar as relações que existem no conteúdo da matemática discreta com computação ou programação e como você pode utilizar alguma linguagem para fazer isso. e, aí, teoria dos conjuntos. Geralmente, a gente começa a ver as disciplinas assim, a gente vai ver hoje teoria dos conjuntos e, aí, o professor começa da teoria, teoria, teoria e não fala muito do aplica em que, aonde. No ensino mais, a gente vê isso, no vestibular, a gente tem que saber também para fazer vestibular, mas, na computação, isso usa em que? Então, banco de dados relacionais, você usa isso, estrutura de dados, linguagens formais, então, como é que cria uma linguagem de programação, semântica de linguagem, como é que eu vou testar se faz parte ou não de alguma coisa, sistema de recomendação simples, então, a gente acha que sistema de recomendação é algo muito avançado, mas, a lógica proposicional clássica, a lógica clássica, utiliza em sistema de recomendação simples. Então, tem muita coisa, assim, básica que você consegue fazer algo interessante, algo legal e aplicar e você, às vezes, nem sabe. Então, o que é um conjunto, se ninguém sabe o que é um conjunto? Conjunto, no caso, é uma coleção desordenada de elementos e que eles não podem se repetir, então, você não vai ter mais de um elemento igual, você vai ter é único e eles estão desordenados, não tem ordem ali. Então, um exemplo de conjunto, então, os números pares, maiores que zero e menores do que 15. E aí, falando, é até bonitinho e tal, mas aí, quando chega na anotação ali embaixo, isso daqui é básico, acho que alguém aqui não conseguiu entender isso? Todo mundo entendeu, não é? Pronto. É simples, mas, às vezes, para quem está chegando, tipo uma pessoa que fez ensino médio há dez anos atrás, que no meu curso ficou meia-noite, a maioria já se formou no ensino básico há um tempo, e a pessoa olha assim, diz, tipo, o que é isso? Eu trouxe um exemplo bem simples, mas tem exemplos de notação matemática bem mais complicada e que é complicado de ler. Mas isso é uma maneira de você representar um conjunto na matemática e o Python você pode escrever essa representação matemática bem rápida no Python e bem parecida com a anotação. Então, aqui, uma representação de conjunto junto com junções do SQL, então, esse diagrama é diagrama de Venn no interior dos conjuntos e você utiliza muito isso também em banco de dados, quando você está juntando duas tabelas, então, são conceitos que se você aprender em conjuntos, você consegue aplicar em banco de dados o conceito. E aí, isso daqui é a representação de uma união, eu estou juntando, tenho duas tabelas e quero juntar tudo num conjunto só. Então, isso daí é uma representação ali do, na matemática e ali o diagrama que é uma abstração também. Então, aqui a diferença, né, como é que eu faço para A menos B, essa operação aí, como é que eu represento. Aqui, uma diferença simétrica, branca, então, eu só quero ali, eu não quero que for comum entre os dois conjuntos, então, essa parte branca é o que é comum, mas eu não quero que fique no resultado, então, é uma maneira de você fazer isso também. Então, a interseção, eu quero pegar o que é comum em duas tabelas, em dois conjuntos, então, é uma operação que também tem e que você usa muito em banco de dados. Então, como criar um algoritmo próprio, aqui tem um exemplo de um algoritmo de interseção, que foi esse aqui, o anterior, como eu quero juntar dois conjuntos e quero pegar somente o que é comum nos dois. Então, isso aqui é um exemplo de um algoritmo em Python, assim, é simpleszinho, tem maneiras melhores de você fazer, tem, mas, para quem está aprendendo o for, está aprendendo função, está aprendendo o que é if, o que é else, você consegue fazer, e aí eu tenho duas listas, o A e o B ali, representando duas listas, representam dois conjuntos, e ali eu estou chamando a função, passando as duas listas, e ela vai justamente pegar o que é comum, o dois e o quatro. Aqui, se você quiser utilizar algo implementado que já vem no Python, tem o set, que é nativo, e que ele já vem com vários métodos implementados, então tem um aí que é interseção, e que é justamente aquela operação anterior que a gente fez, então você pode usar as baterias incluídas ou você pode criar o seu. E aqui, usando ele, você pode ver que fica somente uma linha de código, mas é bem simples. e aqui grafos, vou passar um pouquinho rápido porque já está, meu tempo está estourando, como é que a gente usa grafos? Usa em problemas de otimização, redes sociais, então quem usa aqui o Facebook está usando ali por trás de grafos, quem usa aqui o Uber, qualquer coisa, GPS, está usando também, placa de circuito integrado, você também usa para dispor os elementos, a melhor maneira de você dispor os elementos, processos metabólicos no nosso corpo o tempo inteiro também usa um conceito de grafo, e a definição de grafo é que é um conjunto de pontos, vértices conectados com arestas, é uma coisa fácil de falar, e que você tem que abstrair esse conceito para representar os relacionamentos e os objetos. Então, aqui é um exemplo de dois grafos, um não direcionado e um direcionado, então ali as bolinhas seriam no caso os vértices, e os tracinhos ali são os relacionamentos, e aqui é um exemplo como representando a matemática, o grafo não direcionado, aqui é um exemplo também de grafo, você está entrando na internet, você entra num link, depois entra no outro, depois entra no outro, essas ligações também é um grafo, aqui é uma rede social, e aqui um código de como eu posso implementar um grafo, então ali eu tenho o A, o B, o C, o D e o E, são os objetos, são as arestas, e são os objetos, e no caso os relacionamentos são o B e o C, então o A vai ligar com o B e vai ligar com o C, então uma maneira de representar isso em Python, usando dicionários e listas, e aqui é um código para você encontrar o caminho mais curto, entre você passa ali o início e o fim, eu quero achar o mais curto dentro desse grafo, então é um algoritmo que ele não é o melhor, mas ele é o algoritmo didático, então para fim da aprendizagem, ele está bom, você faz lá, teste e tal, então esse aqui é um algoritmo que faz a mesma coisa, só que implementando algo já mais avançado, que é busca em profundidade, então quando você paga algoritmos estrutura de dados, você vê uma série de implementações mais complexas, e aí essa é a implementação desse tipo de algoritmo, usa pilha, então quem já viu estrutura de dados vê isso, pilha, lista, fila, então pilha é uma dessas estruturas de dados e aqui ele usa esse conceito, adicionar, remover, aqui esse grafo e visa, é uma biblioteca que você consegue desenhar o grafo, e aí tem implementação em várias linguagens e tem também em Python, então ao invés de você desenhar na mão aquelas bolinhas, você pode também desenhar tudinho no código e aprender a representar, e aí passando aqui rapidamente, algoritmo de Euclides e número primos, então é muito usado na criptografia, alocação de memória computacional, geração de números pseudo aleatórios, e aí eu uso o conceito de MDC, como é que eu vou achar o máximo divisor entre dois números, então ele usa aí o fundamento que ele usa é justamente utilizar o resto da divisão e usa a recursividade, então ele faz a primeira divisão, usa o resto para fazer a segunda e assim vai indo, então aqui tem um exemplo de como calcular 348, 156 o MDC desses dois, então você vai fazendo divisões, mas na primeira eu usei eles dois, no segundo você vai usar no caso o resto, então eu pego o 156, que era o dividendo, ele agora vai ser, vai passar para lá e o resto agora vai ser o divisor, então ele vai fazendo isso até achar, chegar em zero. E aqui essa tabelinha também ajuda a representar o que era o quociente, o que era o resto e o que eram os divisores, e aí o resultado deu 12. e aqui a implementação de MDC, simples também, em código Python, mas também já tem uma implementação padrão, que é você não precisa fazer código, que é essa daqui, aliás, essa daqui não usa o algoritmo de Euclides, é a implementação mais ruim, e essa daqui ela usa o conceito do algoritmo de Euclides que ela usa no caso a recursividade, você tem ali o caso base, B igual a zero, e ali no final ele pega justamente o resto da divisão, aquele A dividido por porcentagem B é o resto da divisão, e ele vai fazendo isso até chegar no final. E aqui os números primos, então, o que é o número primo? É um número que só divide por um e por ele mesmo, e são esses números que é muito utilizado em criptografia, então assim, você pega dois números primos enormes, você multiplica, e o que está a chave da criptografia é justamente descobrir que números foram esses que foram multiplicados, então, quanto mais alto o número primo, mais difícil você encontrar os fatores que foram multiplicados. E aí, aqui eu não trouxe a implementação didática e tal, mas tem essa biblioteca que você consegue implementar um monte de coisa de matemática simbólica, que é justamente como representar problemas matemáticos usando o uso do computador, e aí o Simpai é uma biblioteca que faz isso, então você tem coisa para lógica, teoria dos números, tem para essa parte de números primos, tem para criptografia, específico, e aí tem cálculo também, equações ordinárias, EDO, um monte de coisa aí, e aí eu trouxe mais um nível de informação. E aí, estou concluindo aqui, tá, beleza? Eu vou passar aqui só para poder agradecer a foto do meu cachorro aí, e eu agradeço a oportunidade, desculpem, eu acabei estourando o tempo, então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar ali atrás, e a gente pode conversar, tá, beleza? Obrigada. Muito obrigado, Lidia, pela palestra.